Precisa de um vídeo? Solicite seu orçamento e alcance o resultado desejado. www.produzvideo.com Baixe uma hora de motivação para ouvir onde quiser. Link na descrição desse vídeo. Eu te desafio a trabalhar em você mesmo por seis meses. Eu te desafio a fechar o mundo. Eu te desafio a excluir todas as distrações. Eu te desafio a desistir de tudo o que está te impedindo do seu sonho. Se você tem um sonho, não fique aí sentado. Levante sua bunda e faça algo acontecer. Às vezes você apenas tem que se mover. Faça alguma coisa. Faça uma ligação, estenda a mão para alguém. Dá um Google em alguma coisa. Aprenda algo novo. Eu te desafio a tomar uma posição. Hoje, para dizer não mais. Eu não vou mais aceitar isso para minha vida. Eu te desafio a tomar ação. Hoje! Eu te desafio a escrever seus objetivos e conseguir alguém para responsabilizá-lo. Eu te desafio a desistir de tudo o que está te impedindo do seu sonho. Dizer não a todas as influências negativas. Eu te desafio a pegar um livro em vez de uma bebida. Eu te desafio a trabalhar mais do que você pensa que fez ontem. Eu te desafio a provar que estão errados. Eu te desafio a provar que está certo. Eu te desafio a se levantar como um homem. Ou como uma mulher forte. Como quem você é. Eu te desafio a sonhar maior. Maior do que eles disseram que era possível para a sua vida. Eu te desafio a fazer algo acontecer esta semana. Para tomar medidas massivas esta semana. Largue tudo e faça alguma coisa. Eu te desafio a andar mais do que você fala. Eu te desafio a falar sua verdade. Eu te desafio a seguir seu próprio caminho. Onde quer que isso leve. Somente aqueles que ousam lutar por uma grande vida têm a chance de viver uma grande vida. O que vai levar para você mudar? O que vai levar para você perceber o seu potencial? O que é preciso para você se orgulhar? O que é que você vai levar? Trabalhe em você mesmo. Trabalhe mais do que você pensa que trabalhou no passado. Mais disciplina. Padrões mais elevados. Mais respeito próprio. Mais limites. Mais para frente. Menos para trás. Mais positivo. Menos negativo. Eu te desafio a tomar ação hoje. Eu te desafio a ser ótimo. Eu te desafio a levantar hoje e mudar a sua vida. Você é bem e verdadeiramente capaz de viver em um nível superior. Se você fizer ou não, isso é com você. Eu te desafio a tentar. as notificações dos vídeos motivacionais. Chegamos a mais de meio milhão de pessoas inscritas nesse canal. Nosso objetivo, todo mundo sabe, está bem claro, que é um milhão de seguidores aqui no canal Nando Pinheiro. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com as informações do nosso programa incrível, transformador. Metamorfose em 21 dias. O programa que tem transformado a vida de milhares de pessoas no Brasil e também no exterior. Um grande abraço e até o próximo vídeo.